O Zé ganhou uma bota nova hoje aqui, mas ele quer usar essa velha, então ele vai, essa nova aqui ó, deixa eu ver Zé, 41, não, 42 Zé, 41, 42, 41, 42. Fiz meio apertada, mas eu abro ela um pouquinho, sabe com o que? Com milho. Com milho? Como é que é esse segredo aí de abrir com milho? Eu enche ela de milho até aqui ó. Você enche ela de milho? E despeja o água em cima. Sei. Amanhã eu jogo milho fora, ela já abriu já. Ah, o milho incha né? O milho incha e estica ela. Olha o segredo aí meu povo. Você sabia disso aí? Não sabia rapaz. Não? É mais uma que o povo aprendeu então. Olha aí, tem uma bicicleta ali ó, com 70 raios. A bicicleta vem também, vai lá ver a bicicleta. O que? No pacote? Vê a bicicleta também? Vê no pacote também. Vamos ver a bicicleta então. Ei povo, esse pacote, tem uma bicicleta aí. Olha aí. Eita. Olha aí ó. A bicicleta veio no pacote. Ei Zé do Café. Esse é bom de negócio hein. Oi? Esse é bom de negócio hein. Eu sou bom de negócio. Você sabe que nesse paredão aqui Zé, dá pra fazer um forno ali de mandioca né? Fazer farinha de mandioca. Dá. Você sabe que dá né? Dá. Eu ouvi um vídeo. Ela prometeu de fazer garagem pra mim aqui ó. Mas dá pra fazer. Aqui ó, alinhar aqui pra caber o carro aqui certinho. Aí povo, agora vamos dar uma volta aqui na roça com o Zé. O que você vai mostrar pro povo aí Zé? Oi? O que você vai mostrar pro povo agora? Nós vamos lá no chiqueiro né? Não. Não vamos no chiqueiro primeiro não. Tá. Vamos lá em cima primeiro. Vamos lá em cima né? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Você é bom pra enfeitar o YouTube? É. Claro que é Zé. Vou botar o nome do geral das onças. Não tô ofendendo ninguém né? Claro que não. Será que tem onça por aqui? Oi? Você já morou aqui né? Não, já morrei aqui. Lá em cima. Tem onça pra todo lado. Só que ela não abaixa aqui porque não tem nada de carro pra comer. Tem nada né Zé? Só tem que tomar cuidado com os porcos né? Porque você sabe que ela tá com porco né? Ela vai com só boi pra comer ó. Mas tem que esconder os porquinhos direitinho. Boi, catu. Capivara. Olha quanto eucalipto tem ali Zé. Olha bonita. Bastante eucalipto. O carrinho que a Márcia deu de presente pra você tá ali. Firmão ali Márcia. Olha essa é aquela árvore barco-ourubu que o Zé falou. Parece que ela cresceu mais ainda. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, o Zé vai mostrar água pra vocês hein povo. Oi? O Zé é descobridor de água, tá pensando o que aí? É. Vamos lá mostrar o... As águas. Você tem ido pra São José Zé? Oi? Você tem ido passear em São José? Tem bem, tem tempo que eu não vou lá. E aí, Zé. Essa é a sua água. É a outra espada que ele não tem água. Limpinha. Ô, Zé do café. Vai beber na canequinha aí Zé? Opa. Vamos lá. Vamos beber na canequinha aí ó. Ô. Esse amatuto. Olha a paisagem do Zé aqui ó. Bonito hein. Sede você não passa né Zé? Não. Nem fome. Nem fome nem sede. Eu tô procurando um cara que mexe com água que nem eu. Com o quê? Com água? É. Eu tô procurando um cara que mexe com água que nem eu mexo. Que descobre água que nem você né? Descobro. É ué. E se tem que Deus dá ele não tira não. Ele pode aumentar. É verdade. Olha aí meu povo. Olha ó. Mata a saudade aí do Zé aí ó. Olha o Zézão aí. O Zézão tá firme e forte. Na inchada e na canequinha né. A canequinha tem que ir junto. Um abraço meu povo. Olha o Zézão. Olha o Zézão. O Zézão aqui que nós vamos mostrar pra você agora. E ele continua cheio d'água. Tá pensando o quê? Foi o Zé que descobriu esse poço. Aqui não tinha nada. Você que acompanha o canal sabe disso. Olha aquilo ali. Água limpinha ali ó. Correndo ali ó. Você é louco hein. Olha isso aqui. Não ande de leste pra baixo não. Aqui é barraceira. É. Olha a água limpinha. Esse poço o Zézão que fez. Você que acompanha o nosso canal você sabe disso. Com quantos dias? Eu fiz primeiro. Com quantos dias mesmo Zézão que você fez esse poço aí? Eu fiz o caminho tudo. É. Isso aqui com mato. Por cima da minha cabeça. Eu fiz com menos de cinco dias. Mas vamos colocar cinco dias. É água o dia inteiro. É água. Olha o barulho d'água correndo. Maravilha né. Não pode faltar água né Zé. Oi. Não pode faltar água né. Não. Eu preciso de água. Você precisa. Agora quem não precisa. Deus quer esconder ele também né. Todo ser humano precisa. E a terra precisa também. Precisa. É isso. Sem água nós não vive. Olha. Eu ia trazer aquele banco. É. Pra limpor aqui dentro. Pra fazer a limpeza. E eu fiz a limpeza. Sabe como eu fiz? É. Eu julguei. Tudo que tem pra fora aí. Eu julguei aqui dentro. Pra mim ficar por cima. E fazer a limpeza. Certo. Ele tá muito bem feito. Dá até pra nadar ainda Zé. Dá. Que paisagem bonita aqui. Bovão. Olha. Olha. Isso aí. Olha. Mais uma queda d'água ali. Tudo que eu faço. Pô. Zé que fez isso aí Zé. Bovão. Tudo que eu coloco no YouTube. Zé que fez isso aqui. Pra trazer água. Água limpa aí ó. Entende um pouquinho né. Vamos lá. Tudo que eu põe no YouTube. Sim. Eu aprovo. Agora eu quero ver todo mundo que trabalha com o YouTube. E aprovo o que ele tá fazendo. Ele mostra o povo aí. Ali. Sobra de água lá embaixo. E a outra sobra tá aqui ó. É verdade ó. É aprovado ou não é? É. E a água não fica parada né Zé. Tá em movimento. Porque a água. A água não pode ficar parada. Tudo precisa de movimento. Tem que ter oxigênio né. Cuidado aí André. Não vou cair não. Fica tranquilo. O comando tem que provar no YouTube o que ele faz. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. É só a enxada e dois braços. É. Verdade. Não gastei quatro milhão com tijolo. Não gastei quatro milhão com tubos. Não gastei por nada. Você entendeu? Eu vou dar umas 80 e poucas enxadadas aqui. Eu quero descobrir essa madeira aqui ó. Essa era uma árvore né Zé. A raiz dela aqui ó. Uma árvore. Que árvore que é essa aí? Não sei André. Eu não. Pra mim falar tem que cortar ela e vem velha e cobra. Que cobra Zé. Já achou cobra aqui? Olha. Dessa última vez que você veio. Aquilo não é muito chegado a cobra não. Não né. Porque você sabe que eu já falei muitas vezes. A cobra. Ela usa muito. É onde tem ame. Ah entendi. Por causa da água né. É. Isso aqui é a figura. Ela fica a primeira. Hum? Ela fica a primeira. Ela tapa a minha força. Só que eu não tento. Eu fui embora. A água me acompanhou. E agora o dia que eu sou embora já vem. A água me acompanhou. Aí povão. Doze horas de inchada por dia com noventa e dois anos pra fazer noventa e três. Tá bom pra você? Tá precisando de motivação? Tá aí ó. Motivação. Chama-se Zé do Café. Zé do Café. Com mais saúde. Mais vivo do que nunca. Essa madeira é boa. Não dá foda. É mesmo hein Zé? Não. Pra foda não. A madeira é boa. Você vê que o homem não é brincadeira não hein. Vai descendo. O homem carpina muito. Na enxadada é considerado o rei da enxada. E é no mundo. Não é no Brasil não hein. O rei da enxada é no mundo. O rei da enxada é 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 o rei da enxada. Vamos ver que madeira que é essa aí Zé Hum, não apodreceu Tem que ver que é embaúba Embaúba? Não vale nada, só essa cefa vai enterrar no embaúba Pra fazer esteio Embaúba Embaúba, meu amor E ela tá viva ainda Hum Por causa que o negócio dela é água É água, né Zé? É, é água Essa terra aqui é tão boa Ela é uma terra virgem Hum E parece terra de ostra E tão boa que é O que faz ela ser boa? O que faz ela ser boa? Se não tem gado aqui, né Zé? Ué? Não tem gado, não tem... O que faz ela ser boa? Ah, ninguém tem gado aqui mais não Ninguém tem gado aqui não Vai porque na verdade, né Zé? Pra adubar ela A própria folhagem dessas árvores aí aduba, né? É Vai caindo e vai adubando Por isso que ela é boa, né? A embaúba é o que faz o cabo de inchada, né Zé? Essa árvore tem essa reta com vida ainda É Porque ela tá no moiado Aí é a prova Que a embaúba Ela é muito agradável com a água Música é natura Faz um estreio É natura Agora pôr no lugar seco Ela aqui, ó Ó Olha meus queridos Olha É todo lugarzinho que está na mina Essa terra aqui é virgem Isso tem milhões de anos Que ninguém nunca plantou uma cova de milho aqui E parece terra de horta aqui, ó Ó Ó Ó, pô Ó Olha o que o Zé tá querendo dizer, ó Olha isso Olha isso, Zé Olha, rapaz Olha aí, presta atenção Terra maravilhosa, cara Dá um pouquinho de valor no meu trabalho, Zé Olha isso, pô Dá um pouquinho Dá um pouquinho de valor no meu trabalho Se você plantar o fácil aqui, dá, Zé Tudo que você plantar aqui, vai dar Olha que terra boa, pô Tá parecendo horta Você é louco, olha isso Molhadinho, Zé Pega na mão ali pra mostrar pro povo Olha isso, pô Que terra boa O Zé tá querendo dizer que nós estamos aqui, ó Aí, ó Dá um valor, Matuto, um pouco É, ué Porque eu mereço Porque Esses jovens de hoje 40 anos 35 anos Eles não querem nem ver isso aqui Verdade Agora eu venho pra aqui 5 horas da manhã Eu fiz isso aqui a primeira vez Tenho Uns 19 meses E tô aqui Com a mesma água Essa água Eu fui embora Ela foi embora junto comigo Eu vou... Eu vou... Música A terra veio, olha o mato aí Terra boa, terra boa mesmo Por isso que essa árvore está caída no chão, está viva Está viva por causa da água É verdade Você vai fazer uma casa com essa madeira aí Você vai fazer uma casa com essa madeira Que é a imbaúba É a madeira mais ruim que tem no Brasil Mas não é não Você porque não sabe trabalhar com ela Pula um buraco, faz um melado de barro e põe ela ali Ela firma Atura 15, 20 anos É para quem sabe, quem quer aprender Me acompanha no YouTube, você vê A minha enxada Ela é enxada Ela é foice Ela é caladeira Tudo que eu quero com ela Ela me dá Depende de eu pedir a Deus e pedir força para ele Isso aqui é sempre de machado De machado, mas você faz na enxada, né Zé Bota a força necessária aí E vai mesmo para o chão E vai mesmo para o chão Olha aí, rapaz Olha aí, povo Vamos a força do ar Olha a força do ar Olha aí Olha aí Olha aí Essa samambaia aqui Eu não posso cortar ela Porque ela faz parte da água Ela ajuda a água Controlar Aqui é a samambaia Ela tem um nome diferente, né Zé É um nome diferente Ela dá na pedra também, né Ela costuma dar na pedra também Ela costuma dar na pedra também Eu não minto não, né Quando eu paro eu sei Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha a ave da imbaúba E olha aqui se é essa mesmo ou não é Ela é embuchada Porque a proteção dela é água Cuidado aí, fica em pé Pode ficar em pé ali, olha Você vai ver eu fazer um serviço aqui Vai lá Aí hoje você está tendo a oportunidade de se motivar aí Através do Das enxadadas do Olha a terra boa Quando ele quer dizer Olha que terra maravilhosa Parece que já está adubada Vem sentar comigo nessa imbaúba deitada aqui Que eu vou limpar Aqui não passa sede não Vai virar um banco isso aí daqui a pouco, né Zé Vai virar um banco Você vem cansado, Zé de baixo Não sobe morro Pra mim não faz conta não É pra você, tá isso O dia que você vier aqui Visitar o Zé Você vai sentar ali, olha O Zé está fazendo um banco ali, olha Nessa imbaúba tombada Você vem em casa me viritar Você é a moça Você é a moça e janta Se você trouxer, você é a moça e janta Se não trouxer É uma mesazinha pobre, mas nós tem o que comer Aqui você vem pra aqui, tem água beber Às vezes vai achar uma melancia aqui Pegada na hora, vai achar um pé de manga Eu saio pras fazendas fora, cada lugar eu deixo o meu rastro Eu deixo banana plantada, deixo coelho, eu não tô correndo pra trás não Eu tô correndo pra dentro Vem e faz que nem eu Cheguei cansado de baixo Vou planar aqui mais ainda Você chega, senta aqui, descansa Eu vou lá pegar uma jarra d'água fresquinha e trago você aqui Aí ó, virou um belo banco, o Zé Dá valor Senhores, o serviço do Matuto Que vocês se dá bem Vocês não pagam, não pagam posada Não pagam comida Só sei tu ser, vocês comem Se não tu ser, come É uma mesazinha pobre Mas vai Continuar com a barriga cheia Bebe água Chega cansado aqui Eu faço umas cadeiras lá no Barrão Que você vem devagarzinho Senhora que não aguenta andar depressa Anda devagar Vem aqui Fica aqui de boa Aqui tem sombra, tem tudo Tem sombra, tem solo e água fresca E água limpinha Depois de Deus É o Matuto Que faz a limpeza Você vai no médico curar Curar uma sinusite Você volta com gripe Você volta com o peito descarregado Não precisa não Fala comigo Fala comigo Que Deus Multiplica a minha sabedoria E Ele coloca na minha mão A sonha que eu preciso E Deus que abençoe vocês todos Amém, Zé Eita, esse é o Matuto, o Zé do Café Fez um banco aí pra ele sentar Foi? Já fez um banco pra você sentar, Zé Vamos lá mostrar os porquinhos agora pro povo Vamos Aquele barranco lá E eu vou cuidar dessa água E vou fazer uma bica d'água pra correr dia e noite lá embaixo Dia e noite O molecado vem lavar a mão lá A pessoa vem lavar a mão no estilo do mato mesmo A batata Aproveita a batata E aproveita a foia pra fazer vídeo Que é onde a batata entra, o mato não entra em volta não A batata é igualzinha a branqueada Não deixa ninguém perto dela Vai saindo que ela toma conta E a batata é a mesma coisa Zé O Zulubu tá baixando ali, ó Deve ter algum bicho morto ali, né? O que? Os Zulubu tão baixando ali, ó Deve ter algum bicho morto ali, né? O que? Os Zulubu tão baixando ali Deve ter algum bicho morto ali, né? Não é erubu não É assim? Ah é erubu Não, mas eu já vou mesmo Tá passeando o chão, né? Aí Zé Toma aí E tá geladinho, né? Zé Aí, ó Mas tudo limpou E já tomou água Não custou nem um real É verdade É verdade Não Não gastou gasolina Não gastou óleo Não gastou pneu Não gastou nada Isso aí, ó Agora sim, Zé Agora sim, ó Daqui a pouco ela sobe Aí ela para Tá vendo? Tá vendo? Aê, galera Tá encher rapidinho, hein? Tem pressão, mas é Tem pressão, né? Não dá nada, hein? Tem pressão d'água Dentro do jameiro Não tem nem muito espaço Isso que eu faço Ele nem é novo Nem velho Nem nada Tem? Verdade Você acha que tem? Não Não tem Não tem, não Tem não Aí, ó Você passa no centro Sem tudo aí, ó Essa caixa aqui Quando encher A direita é cheia Quando essa aqui encher Aí fecha a água Aí fecha a água Com meio para Aí ela vai descendo Aí vai baixando E põe esse de novo Eita, nóis A inteligência do Matuto Aí, ó Agora vamos Agora a gente vai lá no chiqueiro Que o Zé tá criando dois porquinhos aqui Eu cheguei a filmar esses dois porquinhos pequenininhos lá na fazenda E o Zé falou que eles tão grandão já, né? Tá alimentando bem eles, tá engordando bem Agora nós vamos ver os dois porcos aí Que o Zé engordou aí Tá com quantos quilos já esses porcos aí, Zé? Que nós vamos mostrar aí Quantos quilos que você acha que tá os porcos aí, Zé? Oi? Quantos quilos você acha que tá esses dois porcos aí? Esporquinha aí? É De 35 a 40 quilos cada um É? É Vamos lá ver ele então Ó os dois aí É, estão bem maiorzinhos já, né pô? Primeiro pequenininho Tá aí os dois porquinhos do Zé do Café Criação, né? Não tem jeito, né? O Zé continua com as criação Tá aí o porquinho bem alimentado Né? O Zé limpa aqui o chiqueirinho Praticamente todo dia Joga uma água Chiqueirinho firme Reforçado ali, ó Um portãozinho de ferro Aí é Criação do Zé do Café É, tá nessa faixa mesmo, Zé, uns 35 quilos aí Oi? Nessa faixa uns 35 quilos cada um Você quer deixar eles com até quantos quilos aí? Ah, eu vou esperar ele Não sei, acho que eu não vou fazer pedra no aniversário Nós faz alguma festa aí sim Oi? Até lá nós faz Nós faz alguma coisinha aí Aí eu tô querendo breganhar um Hum? Em três leitoas pequenas Porque isso aí não dá passar mais, né? Não dá? Inteiro não, passar de... Inteiro não dá, ué Inteiro não dá mesmo Hã? Inteiro não cabe, não cabe nem no forno Olha aí Você tá com ele faz... Oi? Tá com ele faz quatro meses, né? Pegou ele em dezembro, né? Não Eu fiquei, ó Acho que foi em dezembro que você pegou ele Não, 90 dias Eu fiquei, ó Fiquei na fazenda e depois acompanhei esse Fiquei um mês Aqui eu vou fazer dois dias dez, né? 90 dias que eu tenho 90 dias, né? Esse não tem nome, não Oi? Esse você não botou nome nele, não Como é que é? Esse você não botou nome nele, não Não, não tem não Viatura? É, pra matar mesmo, né? Chega daqui que você vai comer aqui, ó Vamos lá Vamos ver, o Zé vai dar uma alimentação Vem a presa aqui, ó Ó o farelinho, ó Comendo a porca, ó Ó, ó Na beiradinha Ó, na beiradinha, viu, povo, ó Pra não misturar com as fezes, né, Zé? É isso? Aí tem fubazão Sei Fubazão e farelinho E sal Fubazão? É, é coisa limpa Farelinho e sal Aí você joga no cantinho Pra não misturar com as fezes dele, né? Não, não mistura nada Aí foi tudo varrido hoje, ó Ah, entendi Varrido, lavado Agora eu vou começar a fazer plantação aqui Tá com quantas galinhas, Zé? Não, tem só Dois galinhas Dois galinhas E três galinhas Entendi É só pra brincadeira mesmo Ah, água minha aqui, ó Aqui é minha Tô gastando nada dela Aqui é pra lavar o chiqueiro, né? Aí, povo, ó Pra lavar o chiqueiro Olha Ó, abrir Ó a pressão Ó a pressão de água Firmou isso aqui Deixa eu ir filmando, ó Olha, ó Olha, ó Água de graça Que o Zé descobriu de boa da terra Fizendo café A gente já colocou a água aqui, ó É Tá colocado a água pra água ó Pra lavar o chiqueiro Pra lavar o que tem água Aí, ó Aqui, água e verdura Maravilha, Zé Aí, povão, Zé Trouxe a muda Lá do... Pena que não deu pra filmar Colhendo as bananas lá Que deu banana lá, né? Tá tão comendo a banana já Tá tão comendo a banana, Zé Ó, essa daqui o Zé plantou Faz 60 dias O ano que vem tem banana Tem Oxe, a vida Não deu pra filmar as bananas lá, né? Nascendo, ó Nós filmamos ela crescendo, né, Zé? É Olha, ó Chique Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ô Zé. Ó. Eu volto aí. Nós vamos marcar para ir em São Paulo. Lá no Mercadão. Comer. Vamos levar a Donte Aninha e o Cê vai junto. Comer pão com mortadela. Hã? Vamos comer pão com mortadela. Você conhece o Mercadão de São Paulo, né Zé? Você conhece, né? O Mercadão eu comprei muita verdura. Tinha quitanda. Mas hoje ele está diferente. Tinha quitanda. Agora está diferente. Está bonito para caramba. Olha aí os franguinhos do senhor. Ah é? Aí. Aí ó. Isso aí é o... 90 dias. Tinha da carinhózinha que anda na negacunda. Ah é? Tem duas aí ó. Tem duas. Quantos que tem? Duas só. Duas franguinhas. Essa daí é a... Como é que chama não Zé? Aí não vai crescer mais. Não cresce? Não. Não vai não cresce mais não. Ela é pequenininha mesmo. Já é galinha. Passou 90 dias já é galinha. Ela é pequenininha mesmo. Como é que fala? Isso é galinha Zé. Isso é galinha Zé. Tchau então. É galinha Zé. Não é Zé. Vamos embora. Olha o outro aí. Deus abençoe senhores. Já já tem mais. Fica tranquilo. Viu? Vou tá fazendo uma visita pro Zé aqui. Tem que levar o Zé pra passear também né? De vez em quando. Tanto trabalhando fica difícil de vir né? É. Mas assim. Agora eu tô trabalhando mais. Tá mais corrido né? Doze horas. Não é brincadeira. Mas eu vou avisando o Fernando. Vem e faço uma visita pro Zé. Nós estamos planejando fazer uma visita lá no Mercadão de São Paulo. Eu vou levar o Zé do café e a Dona Tianinha vai junto. É. E nós vamos passear em São Paulo. Daqui uns dias aí você vai ver o Zé passeando em São Paulo. E não vai só no Mercadão de São Paulo não. Nós vai visitar algum outro ponto turístico lá que nós descobre na hora lá. Você conhece ponto turístico bom lá em São Paulo Zé? Aonde? Conhece algum ponto turístico bom em São Paulo além do Mercadão? Tem muita coisa. Conhece. Conhece. Você conhece né? É glicério mesmo. É baixada do glicério. Em breve nós estamos chegando aí. Você vai ver o Zé aí ó. Em São Paulo. O Matuto passeando no Mercadão de São Paulo. Aguarde meu povo. Olha eu peguei mais uma banana ali viu? Não quer levar mais uma? Não, não, não. Eu peguei mais uma ali. Pegou mais uma banana? Peguei. Eu vou demorar pra almoçar. Vamos que vamos? Pegar a estrada? Tchau Zé. Fica com Deus. Zé manda um abraço pro seu seguidor aqui Zé. Manda um abraço pro seu seguidor aqui primeiro Zé. Manda um abraço pro seu seguidor aqui. Um abraço pro seu seguidor aqui. Um abraço meu seguidor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.